Estamos de volta com o programa Raquel Gerge Entrevista. Hoje nós estamos aqui no Sindicig entrevistando Fernando Otávio, ele que é o presidente do sindicato. Fernando, continuando a nossa conversa sobre as questões da construção, eu gostaria de perguntar qual a opinião do Sindicig na questão das construções do projeto que será feito nas três praias. Como o Sindicig vê isso? Não seria mais apartamentos que ficariam durante todo esse tempo sem ocupar e só na época de temporada viriam? Será que não seria mais apropriado a gente construir um resort ali onde poderia gerar um turismo o ano inteiro? Fala um pouquinho da sua opinião sobre isso. Nós, até por ser um passo também do PDM, do Conselho do PDM, nós estamos defendendo lá como um resort. Mas o resort a nível mundial, até a nível de Brasil também, ele é um misto. Hotelaria, serviço e residência. Entendeu? Então é o conjunto desses fatores. Não é a construção dos edifícios lá que vão atrapalhar, e sim que isso faça parte de um projeto. Isso que a gente tem defendido no Conselho do PDM. Defendeu o verde da área, defendeu a questão turística, a gente precisa da exploração turística, porque nós da construção entendemos que a construção civil não pode ser só a única indústria da cidade. A principal indústria deveria ser o turismo. O principal fator de desenvolvimento da cidade deveria ser o turismo. E ele seria o fator de alavancar também a construção. Hoje está sendo a inversa. A construção está alavancando, ajudando até a questão do turismo, mas deveria ser o contrário. O turismo deveria estar bem forte. Pegar exemplos como Camboriú, por exemplo, que tem ressortes, tem prédios de 80 andares em frente à praia, tem toda essa situação, mas esse turismo ajuda a construção. E aqui no Espírito Santo, não. A ocupação das três países tem que ser dessa forma. E era para trazer a praia de volta para a sociedade. Eu fui coitador, fui lá quando era criança, que tinha coisa. E hoje nós tivemos até um retrato triste agora, de que essa violência que aconteceu nas três praias, ela jamais aconteceria se lá tivesse um ressorte, tivesse um hotel e tivesse moradores lá. Porque você teria estradas, teria sinalização e iluminação. Ela jamais aconteceria nisso. Então, ela estaria abandonada como está, sem se permitir investir. Então, você é a favor que tenha o acesso à praia para os moradores, já que a sociedade tem reivindicado tanto isso. O que as pessoas estão entendendo diferente é o seguinte. O acesso à praia, até na aldeia da praia, ele é permitido. O que não se tem, o que a gente até entende de discussão, é que ecologicamente eu quero ter acesso à praia, mas acesso de carro. Eu quero ir de carro pra lá, até lá. Imagina, será que aquela praia, quem já frequentou aquela praia muito tempo atrás, como eu, sabia que lá não cabia, cara. Quando aquilo lá era frequentado permanentemente com aqueles carros, com aqueles pessoal que fazia acampamento, a mata pegava fogo, os bichos sumiam e tudo mais. Então, no projeto que está no PDM, o acesso é garantido, até pela via. E até tem algum limite de estacionamento. Mas não pode se querer que 5, 10 mil carros vão para aquelas três praias de uma vez só. Então, o limite é restrito só aos veículos, não às pessoas. A entrada é livre. A questão de controle. Controle de acesso à praia não é impedir, é dar segurança. Hoje nós estamos instalando a Prefeitura, está instalando câmera na cidade inteira pra quê? Ver quem está circulando, para ter segurança. Será que agora a gente vai querer que todo mundo põe uma máscara e não apareça nessas câmeras? A questão do controle de acesso vai ser a mesma coisa. Assim como é na aldeia. Identificou, você vai lá. Porque se acontecer alguma coisa, tanto a pessoa que está indo está protegida, quanto alguém que está lá está protegido. Mas o acesso seria livre. Agora, o que precisa é ter certeza que os investimentos vão acontecer, ter uma proteção da lei. Porque é necessário, é preciso gerar emprego. Agora, a Taí é a cidade do Expedição que menos gera emprego. Então, vamos tocar nesse ponto aqui. Você falou aqui também, você está tocando nesse ponto, que vocês hoje são os que mais fortalecem a economia do município, quando deveria ser o turismo. E também é uma coisa que a sociedade muito fala, que depois que a construção civil entrou, que trouxe também esse fortalecimento para a economia lá atrás, eu acredito que hoje também ainda fortalece, também trouxe os problemas junto com ela, né? Que às vezes não tem condições de atender todo mundo na saúde, na educação, por causa de muitas pessoas que vieram de fora para trabalhar, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa situação, como que é que você colocaria, como o sindicato colocaria no entendimento do sindicato, uma clareza para a sociedade em relação a isso. Porque vocês, por um lado, dizem que fortalecem a economia, fortaleceram lá atrás, fortalecem, né? Também você tocou num ponto aqui que hoje nós estamos tendo muitos desempregados também. Será que isso foi culpa da construção civil? Foi culpa da má gestão? Como que você vê tudo isso? A ocupação dos ordenados da cidade, ela não foi fruto da construção, foi fruto de má gestão. Porque, na verdade, a construção sempre gerou para o município de Guadatari receita. Hoje, por conta da desindustrialização da cidade, até do baixo, porque o turismo era pouca receita, recorre-se pouco de ISS, há um monte de sonegação, está em setores de comércio, serviço. Na construção civil não é possível se não sonegar, você tem que pagar todos os impostos, IPTU, TBI e taxas de serviço não funcionar. Então, nós somos responsáveis por quase 40% da receita. E há anos atrás, fomos responsáveis até por maior parte da receita ainda. A receita é nossa, a menor participação agora, porque os serviços cresceram em função da construção. Se nós somarmos o que a construção gera diretamente, mas o que ela gera indiretamente através do serviço, nós somos, infelizmente, infelizmente eu digo, responsáveis por maior parte da receita do município. Como fomos durante anos, há mais de 30 anos, somos responsáveis por maior parte da receita do município. Só que o direito, sim, foi mal aplicado em gestões anteriores. Se nós trouxemos desenvolvimento, trouxemos recursos, o que é que não foi aplicado para gerar unidades habitacionais e baixo custo para pessoas morarem? Como hoje está acontecendo? Hoje a Prefeitura vai lançar quatro dias, ela está sanando um problema hoje do que as gestões anteriores trouxeram para cá, permitindo invasões, permitindo ocupações desordenadas. O bairro surgiu, na época, a questão da Samarco, que ela cresceu, a Samarco trouxe aquela primeira área de ocupação desordenada, depois o crescimento da construção civil, mas não era o construtor responsável por controlar essa ocupação. Na verdade, ele já estava ajudando a controlar a ocupação. Como? Dando dinheiro para o município fazer isso, para o trabalho. Mas se a administração e a política, na época, não fizeram esse seu trabalho, hoje a gente não pode ser somente nós responsáveis. Na verdade, hoje nós somos responsáveis pela solução. Foi graças à construção que quatro mil unidades habitacionais vão ser construídas. Graças ao recurso que a gente traz para o município, se tem médicos. E se nós trazemos 40% da receita do município, quatro em cada dez médicos nós pagamos o salário dele. Hoje a receita do município está em 40% pela construção civil? Em taxas diretas, IPTU, IPB e tudo mais. Chega nesse ponto. Se juntar os indiretos, se juntar o material de construção que vende, o fornecedor de cortina, aquele cara que fornece o papel de parede, se fornece o porteiro que trabalha no prédio, a faxineira, a zeladora, todos esses indiretos que tem, infelizmente, eu sempre vou bater nessa ideia, infelizmente nós somos. Por quê? Faltou, nas gestões anteriores, políticas diretamente desenvolvidas para o turismo. Tanto que várias pessoas, vários filhos da cidade, são padeiros e vieram para a construção. Por que eles não foram para a hotelaria? Porque não tem uma política de turismo. Por que nós não trouxemos indústrias? Indústrias, existem várias e várias delas podem ser não poluentes. Nós temos uma indústria aqui que é a químine, por exemplo. E você acha que esse plano de trabalho em Brasil está na má gestão? Sim, nas questões anteriores. Há empresários aqui de Guarapari que deixaram de investir aqui na cidade por falta de apoio. Foram investir na vizinha, em Viana, divisa com Guarapari. Por quê? Ela teve apoio, teve acolhida, teve ajuda de custos até para fazer isso. Hoje, agora, a prefeitura tem trabalhado junto com o governo do estado, que a gente tem acompanhado, a gente tem junto com eles, batalhado por isso, trazer a área do polo industrial para cá. Porque você tem polo industriais? Ah, para trazer indústria poluente? Não, mas você tem indústria de tecnologia, indústrias automobilísticas hoje que não poliam nada, entendeu? Indústria de produtos de ponta que você dá muita receita com pouca ocupação. Então, você precisa ter apoio disso. E elas não saem à toa, elas precisam da infraestrutura. Aí entra a questão da parceria prefeitura e governo, que a prefeitura realmente de Guarapari não tem. É uma prefeitura que tem uma população muito grande, com grandes problemas e receita muito baixa. E a única, as poucas fontes de receita somos nós. E hoje a cidade tem parado praticamente, por exemplo, a gente tem uma área, voltando à questão de Nova Guarapari, que a gente não pode construir, porque lá está tudo embargado, ninguém constrói nada lá. E ninguém quer investir no Nova Guarapari. Por quê? Em desrespeito à lei, saíram os liminares impedindo a construção. E aí a gente não está conseguindo. Lá se está deixando de gerar mais de 300 empregos diretos. Se você falar em empregos indiretos, soma mais de mil. Só da Samarco, com o fim da usina P4P, que foi entregue agora em abril, foram fechados quase 13 mil postos de trabalho. Desses, 6 mil são moradores da cidade. E hoje, daqui a 6 meses, a gente começa a sentir esse problema. Por que 6 meses? E quando vem-se o seguro-desemprego. Nós vamos chamar os nossos comerciais e voltamos já já com a nossa entrevista com Fernando Otávio. E aí E aí